Pois é, pessoal, agora a gente veio no coração do brioso e manhoso, a cozinha, para entender essa peixada que está fazendo muito sucesso aqui nesse restaurante. Vou conversar com a Juliana e a Juliana já vai cozinhando. Qual é esse peixe, Juliana? Bom, esse peixe, gente, é o peixe aruanã. É um filé de aruanã, que é um peixe que vem do nosso querido Araguaia e é um peixe que era o peixe taxado de peixe sagrado pelos indígenas. Então era proibida a pesca dele. Depois de muitos anos que foi liberado, na época certa, direitinho, e nós temos aqui a peixada de filé de aruanã. E qual é a diferença desse filé com os outros filés? O que ele é tão especial, além de ser sagrado pelos índios? Isso, é uma carne branca, deliciosa, uma carne mais rígida um pouquinho, porque o peixe sofre o cozimento na panela com o molho. Então se fosse um filézinho de peixe muito leve, ele desmancharia. Ah, sim. E esse não. Esse continua os pedaços, é uma coisa deliciosa. Vocês vão notar. E a Cláudia já começou o processo já colocando azeite. Quanto de azeite que você colocou? 200 ml de azeite para 2 kg do peixe, que foi marinado desde ontem no tempero que a pessoa mais gosta. E no caso seu, qual é o tempero que você mais gosta? O tempero que eu mais gosto vai o alho, é o tempero básico, alho, limão, com raspinhas de limão, e vai também um pouquinho de vinho branco, sal, pimenta preta, ele é marinado de um dia para o outro neste tempero. Agora a montagem do peixe. Agora o óleo já está bem quente, né, Cláudia? Já está bem quente. A gente vai soltar, em primeiro lugar, o alho picadinho, que são também 200 gramas de alho, de dente de alho picadinho. E isso para quanto de peixe? 2 kg. 2 kg de peixe já marinado de um dia para o outro, que é para pegar mais o sabor. Isso. Isso também é um respeito para quem come, né? Não é fazer uma coisa a toque de caixa, não. Não. Então a gente tem que ter padrão na receita, que graças a Deus aqui no restaurante, todas as receitas nós temos um padrão de qualidade. E vocês testaram muito tempo para fazer essa receita? Ah, sempre foi. Muito tempo, muito testado. E nós temos o Silvio, que é o meu marido, que é um chefe de... Autodidata. Autodidata. Ah, que maravilha. Então a gente faz... Eu precisava do fogo mais alto. Muito bem. Olha só. A hora que o alho está dourando... Aham. Dourou o alho. Aí depois... Vamos começar a fazer as camadas. Ah, ele é de camadas. Camadas. Olha aí, já está dourando, já está pegando uma cor. Já. E o cheiro? O cheiro já vai abrir um apetite nosso. Olha aqui como é que eu sou chique, ó. É assim que a gente sente o cheiro. Ai, que maravilha. É, Cláudia. Cleide, mas tem tanta curiosidade sobre peixada. Você sabe que o Espírito Santo, agora eles ganharam, eles são, ele tem a denominação de moqueca capixaba. Moqueca só pode ser dada para capixaba. Por quê? Porque eles elegeram que é o prato típico deles. Então moqueca de peixe é só no Espírito Santo, que é a moqueca capixaba. E qual que é a diferença da moqueca capixaba para peixada baiana, ou mineira, ou goiana? Eles não utilizam nem o azeite de dendê, e não utilizam também o leite de coco. Ah, não? Não. Então na capixaba, na moqueca capixaba, eles utilizam o azeite. Que foi o que você usou aqui. Exato. E utilizam também o urucum, né? Ou o cúrcuma, um pouquinho, para poder dar um pouquinho de coco. O colorau. O colorau, exato. E o cheirinho verde, que a gente não usa aqui, porque nós somos mineirinhos, que adoramos esse estado de Goiás. Mas nós usamos a salsinha. E cebolete, e cebolinha. A gente não aprecia aqui, nesse prato, o coentro. Que é uma característica da... Da capixaba. Da peixaba. É, é verdade. Da moqueca capixaba. Isso. Outra coisa interessante também, é que a peixada, ela veio da nossa origem lá de Portugal. Ela veio com os portugueses, né? E aí, quando chegou ao Brasil, a gente começa a dar uma brasileirada. Aí começa a misturar os nossos óleos regionais. O óleo do dendê. E esses outros óleos, o próprio leite de coco, que era tudo fruto nacional. Para ter um prato bem rico, para poder alimentar os caboclos. Olha que interessante. Agora, eu estou muito curiosa com relação a esse peixe. Que ele é da região do Araguaia. Como você já disse, ele é um peixe sagrado. E ele brilha. E ele tem uma carne mais tenra, né? Agora, eu queria saber o seguinte. Esse peixe, você encontra em peixaria? Porque alguém vai querer reproduzir esse peixe em casa. Encontra. É. Encontra. Já é um peixe completamente comercial. Aqui em Goiás, encontra em várias peixarias. Sem problema. E ele é um peixe de rio. Não é de criadouro, não. Não, de rio. É, porque tem diferença, não tem? Exatamente. O sabor é diferente? É diferente. A carne é mais tenra. Porque carne nada mais é do que um músculo. Sim. Então, o peixe, se ele está no habitat natural dele, ele precisa se movimentar muito pela própria sobrevivência. Sim, sim. E com isso, a carne, o músculo, fica mais tenro. Aham, exatamente. Já um peixe de cativeiro, ele está ali só para engordar, só esperando o abate. Isso. Então, ele é uma carne mais macia, mais mole. Que não é ruim, mas não é o nosso intuito nesse prato. É, porque ele precisa de um ponto certo, né, Juliana? Agora, dizem, gente, que toda receita tem o seu segredinho. E eu já vou dar o primeiro segredinho dessa. A hora que o alho já está douradinho, assim como está aqui, se for possível localizar, que eu estou mostrando, desligar o fogão. Ah, é? Desligamos o fogão, por quê? Porque aí, ele para com o cozimento do alho. Olha! Para a gente poder montar a peixada. Senão ele vai ficar muito amargo. Senão ele vai ficar muito amarguinho. Até colocar tudo, até o final. Então, agora está desligado, nós vamos começar a nossa montagem. Gente, tudo é ciência. Começamos. Ah. Um tomate comum, né? Um tomate comum. Não muito maduro, mas também não de vez. Vamos colocar as rodelinhas. Aham. Aí tem o quê? Tem um quilo, 800 gramas, mais um. 800 gramas, certo. Desligou a panela, viu, gente? Desligou. Viu aí o pulo do gato? E é alho? É alho douradinho. Agora vem a cebola. Aham. Ah, e essa camada mesmo. Aí pode até tirar das rodelinhas, né? Tira das rodelinhas. Deixá-las mais livres. A cebola, gente. Cebola faz quanto aqui? Um quilo também. Um quilo. Usando um pimentão vermelho e um amarelo. Um vermelho e um amarelo. E a coloração e o sabor, não coloco o pimentão verde, não. Porque o pimentão verde a gente lembra dele o tempo todo. Exatamente. Esse aqui tem uma digestão muito mais fácil. É. E pimentão verde, amarelo, o sabor dele é meio exótico, não é? Exótico. Eu acho. Agora vamos ao peixe. Gente, esses filhos de Deus aqui que não foram convidados, eles estão aqui na roça? Porque aqui realmente é roça, aqui é bucólico, aqui é o lugar que você se sente acolhido. Aqui parece casa de vó, Juliana. Isso, é um comentário que vários clientes, já estamos há 22 anos, e vários clientes falam, isso aqui tem gosto de casa de vó. Então, a gente fica muito contente com isso. Agora, voltamos aos ingredientes. Salsinha picada. Salsinha picada. Vamos, novamente, com tomate, os tomates de rodelinha. Nós usamos o tomate saladete, que é um tomate pouco ácido, porque normalmente, gente, no nosso molho de tomate, a gente faz o molho todo aqui na casa, é o molho do tomate pelado. Usamos sempre esse tomatinho saladete, sem pele, sem semente, para fazer esse molho caseiro, que é o nosso molho de tomate pelado. Porque eu sou neta de italiano, então tem que ter o molho italiano. Ah, sim. Não é? Então, aí vem a cebola, novamente. É, o peixe. A camada generosa, o peixe fica guardadinho aí no meio. Aham, eu estou vendo. Guardadinho. E vocês adaptaram bem essa coisa goiana, dessa espécie de peixe? Isso. E homenageou, né? Exatamente. O goiás. Exatamente. Nossa, isso aí vai ficar uma coisa. Vamos ao pimentão, novamente. Não tem problema, não. Ao pimentão. Ao pimentão. O vermelho. O vermelho. Ok. Ok. Agora tem outro segredinho, que é o pulo do gato. Ainda está desligada a panela, não é mesmo? Certo. Então, eu vou colocar este molho de tomate caseiro, que a dona de casa pode fazer o molho em casa, ou pode utilizar do jeito que achar melhor. Nós colocamos esse molho com duas colheres de azeite de dendê. Ah! Para dar aquele toquezinho. Ah! Aí você já puxando um pouquinho pela Bahia. Isso. E o leite de coco natural. Bom, gente, o leite de coco natural é fácil de fazer, né? Com o pano bem limpinho, você bate o coco, já todo higienizado, bate com a água do coco mesmo, né? Pode ser e boa, com o pano bem limpinho e com aquele bagacinho do corpo, você ainda faz um bolo com ele. E faz. Não faz, Juliana? E agora nós vamos despejar este molho com muito amor e carinho por toda a peixada. Hum! E nesse molho já tem sal? Não, ele não tem sal. Deixou o que estava temperado, de véspera. Aham. Você é mãe de quantas meninas? Cinco filhas. São cinco moças que eu tive o presente de Deus de ter essa tarefa aqui na terra. De educar essas cinco queridas, que são as minhas joias preciosas. A Cláudia é a do meio, estudou engenharia de alimentos na Católica, daqui de Goiânia. Ela foi da primeira turma da Católica e estudou engenharia de alimentos e sempre nos acompanhou na confecção de todos os alimentos da família. Quando decidimos ter o nosso cantinho, nosso brioso manhoso, restaurante rural, dando exaltação a toda a culinária goiana e mineira, que são muito parecidas, a Cláudia nos deu toda a assessoria. Hoje, com esses 22 anos de restaurante, ela já tem a função de dirigir a casa e fica com a tarefa principal de fazer todos os eventos. A gente faz muito casamento, muita boda, muito aniversário aqui. E a Cláudia, que é a mentora disso tudo e organizadora disso tudo. Juliana, você tem uma equipe muito grande aqui de pessoas que ajudam na cozinha. Temos. Mas você, todo dia, você bota o umbigo aqui no fogão? Hoje em dia, não mais. Não precisa. Então, hoje em dia, até quem pega mais é o Silvio, que ama estar junto da turma no fogão, então o Silvio vai ao fogão e prova as comidas, mas eu já sou mais da área também social, sabe? Já deletei essa tarefa para os funcionários. São todos muito queridos, antigos. Nós temos que funcionar de 20 anos de casa. Olha que maravilha. Isso, então a gente funciona com muito amor, com reza, com oração e todos unidos, sem problemas, sem brigas, sem nada. Gente, aqui é uma paz de Deus. Por falar em reza, como que o Pai Eterno entrou na sua vida, na vida da sua família? Nossa, nós temos um caso para contar para vocês. Conta. Nós estávamos em 2000 com essa construção toda, que são 900 metros quadrados, de madeira toda que veio eucalipto da nossa fazenda, engenheiro meu genro, marido da Cláudia, e subindo as paredes e tudo mais. Um dia, está pronto o Brioso Manhoso. Mas não tínhamos como começar o restaurante, que já tinha vendido os boizinhos todos da fazenda, vendido trator, vendido tudo que a gente podia vender, estava tudo aqui. Então, nós fomos à Trindade, lá no senhor João Teles, só para conversar, porque nesse terreno todo, o senhor falou, não, eu queria muito já plantar alguma coisa, mas não estávamos financeiramente forrados nessa parte. Certo. E fomos lá no senhor João Teles, conhecemos Trindade, chegamos ao santuário, chamei o Silvio, vamos lá, meu bem. E ele não é muito de mim, isso é o que gosto mais e tudo. Mas chamei, vamos lá, meu bem. Fomos do santuário e aí fizemos muita oração e eu estou vendo esse Silvio tão compenetrado. Olha! Até assustei e fiquei caladinha, quietinho, não contei nada para ninguém, nem comentei com ele. Pois eu digo para vocês que nós saímos de lá, uma semana depois, o leque se abriu, apareceu a venda da nossa fazenda, apareceu toda a condição financeira da gente poder concluir todo o nosso trabalho aqui e graças a Deus estamos até hoje e moramos numa casa muito linda na aldeia do vale e a gente vem para cá e volta sempre pelo caminho da estrada, que é o caminho que Deus nos mandou e estamos aqui esperando todas as pessoas do bem que querem aparecer aqui. Então eu fico muito contente com essa história, gente. É maravilhosa essa história. Agora, uma curiosidade, quando você começou, você e o Silvio começaram a vender as coisas para montar esse restaurante, pintou uma dúvida e falou, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Nunca. Ai meu Deus. Nunca, nunca. Vocês acreditaram mesmo desde o começo? Acreditamos mesmo, desde o começo. Mas isso era um sonho? E foi ideia, era um sonho antigo. Antigo de quando? Antigo de mais de 30 anos. Meu Deus. Isso, um sonho muito antigo, que a gente comentava assim, nós vamos criar a família com a fazenda. Depois vimos que a realidade da fazenda no interior de Goiás virou uma realidade bem longínqua, porque elas estudaram na faculdade e cada uma foi para um lugar do Brasil. Então, queríamos estar juntos na capital, para poder reunir essa família toda de novo e ter o centro aqui em Goiânia. Não voltamos para Belo Horizonte, nossa cidade natal, porque Belo Horizonte já estava muito movimentada, muito perigosa. E abraçamos Goiânia como nossa cidade. Então, estamos a Goiânia há 25 anos, muito felizes, as meninas todas formadas, com família já formada também, com sete netinhos. Então, nós estamos muito contentes. Só temos a agradecer a Deus toda essa benesse, todo esse amor e carinho que ele deposita sobre nossa família, protegendo e abençoando todos os dias, gente. Então, eu queria que você olhasse bem ali naquela câmera ali e falasse para um monte de pessoas que estão aí com 50, 60, 70 anos. Falaram, não vou mexer com isso não, que isso não vai dar certo não. Dá um recado para elas? Pois eu dou. Gente, por favor, tenham esperança. Acreditem no nosso Pai Eterno. Por favor, tenham fé. Tudo de bom vai acontecer com todos da família. Nós temos este ano de 2024 chegando, com todos os percalços, todas as dificuldades que nós sabemos que vamos enfrentar, mas que tenhamos coragem, tenhamos fé e não tem idade para isso. Eu dou esse recado a todas as senhoras da minha idade, a todos os senhores da idade do meu marido e a todos os jovens da idade dessas duas lindas aqui. Claudio, agora eu queria saber de você, nesse percurso, nessa trajetória, o que mais te encantou no seu pai, na sua mãe, que te deu inspiração? Eu falo isso todos os dias, o quão agraciada eu sou por tê-los tão ativos, com tanta garra, com tanta vontade de viver, com tanto empreendedorismo. E isso é coisa que a gente aprende. Fruto não cai longe do pé. Então, eu tê-los como exemplo é tão maravilhoso, é tão mágico, que essa mesma história, esse legado eu passo para as minhas filhas, né? Que também já são mocinhas, que conseguem absorver isso tudo e entender como a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser simples na nossa origem, a gente tem que ser humilde, amor ao próximo e muita fé em Deus. Olha, tem uma coisa assim que eu percebi, que isso já aconteceu muito na minha família, é o seguinte, porque eu falava para minha mãe assim, mãe, a Cláudia, que eu tenho uma irmã que chamava Cláudia, é sua filha preferida. Ela falou, não, minha filha, ela não é minha filha preferida. Ela que se aproximou mais da gente. E parece que essa Cláudia aqui é mais próxima de vocês. Não é, Cláudia? É, acaba que esse nosso contato, eu havia lhe contado desde os meus 13 anos, eu sempre fui muito ligada e sempre muito atinada. Comecei a trabalhar muito cedo, muito com os meus pais também. E eu acho que aí a gente vai amadurecendo, vai pegando, vai pegando o mesmo jeitinho, todo mundo fala, o mesmo jeitinho de sua mãe e é isso. Olha, eu tenho maior orgulho de ter essa afinidade toda com a Cláudia, mas não desmereço em hipótese alguma as outras quatro, que são todas com o mesmo gênio da Cláudia, só que nas profissões que elas escolheram. Tem fisioterapeuta, tem advogada, tem cientista, tem, tem cientista que é a caçula, está desenvolvendo medicamento para cura até de Covid, disso tudo. Então a gente só tem orgulho dessas meninas todas. Agora que sua mãe já babou por você e você babou por ela e que seu pai não está aqui, olha ali na câmera e fala alguma coisa para ele. É, mas ele sabe, eu sou babona mesmo, né? Ele é minha inspiração, é meu porto seguro, é minha base, é meu tudo. Eu tenho uma admiração enorme por você, pai. E que esse ano de 2024, que a gente inicia hoje, seja um ano mágico, seja um ano de muitas vitórias, de grandes virtudes, e que a gente tenha, acima de tudo, muita saúde para a gente poder continuar junto essa caminhada aí, que a gente tem muita história para contar, muito sonho para realizar, muita comida boa para comer, muita viagem para fazer. Eu acho que isso que é o que a gente, que fica, né? Então a gente inicia esse ano com essa fechada maravilhosa e que eu espero que todos vocês repliquem nas casas e nos lares de vocês. Abraço das duas! Abraço das duas! Ah, agora eu também quero abraço! Abraço das três! Gente, que honra! Foi o maior prazer tê-los aqui. Foi uma honra conhecê-los, essa energia maravilhosa. Foi o melhor programa que eu fiz, já comecei com o pé direito. Viva 2024! Viva!